Olá amigos da história, estou de volta. Hoje vamos conhecer com mais detalhes a história do cantor Marco Sérgio, irmão do cantor Paulo Sérgio. Acontece que no outro vídeo falei apenas sobre sua carreira musical. Os inscritos pediram, hoje consegui mais informações, vou falar um pouco sobre sua vida pessoal. Pois agora consegui informações sobre o cantor. Quero deixar aqui meus agradecimentos ao inscrito Diego Gomes, que passou as informações e chegou a inclusive conviver, conhecer Marcos pessoalmente. Muito obrigado a todos. Você que não é inscrito já sabe, se inscreve no canal. Muitas pessoas, inclusive fãs do cantor Paulo Sérgio, não sabem, mas ele tinha um irmão que era cantor. Isto mesmo, Marcos Antônio de Macedo, conhecido como Marcos Sérgio, é o caçula dos irmãos do cantor Paulo Sérgio. Marcos nasceu no dia 15 de novembro de 1963. Paulo nasceu em 1944. Isto quer dizer que quando Marcos nasceu, Paulo já tinha 19 anos. Quando Paulo faleceu em 1980, Marcos já era cantor. Foi então que ele decidiu se profissionalizar e preencher o vazio que o irmão deixou. E é claro, tentar a carreira artística. Marcos iniciou sua carreira em 1982 com o LP Marcos Sérgio, simplesmente um sonho. Marcos chegou a gravar mais músicas, porém, não tenho certeza se foi trabalho feito com outro cantor ou se ele gravou outro LP solo. Marcos Sérgio fez até relativo sucesso pelo Rio de Janeiro. Ele fez shows em praticamente todas as regiões do estado, tendo se apresentado em quase todos os programas de TV da época, como por exemplo, Bolinha, Raul Gil, Agnaldo Raiol. Seu maior sucesso foi a música Amor a Todo Vapor. Vou deixar na descrição o CD completo para quem quiser ouvir. Infelizmente, um grande empresário não apareceu para investir no novo ídolo e Marcos acabou desmotivando, principalmente após o rompimento com a empresária Lenice Lina, fã declarada de Paulo Sérgio e que muito investiu na carreira de Marcos, hoje também já falecida. Com relação ao seu estilo musical, voz, performance no palco, Marcos teve bastante aceitação pelo público. Vale lembrar também que na década de 80, um novo ritmo de música teve grande aceitação pelos jovens, que estavam buscando novos ritmos, o rock. Este novo ritmo acabou prejudicando muitos cantores românticos. Cantores consagrados no movimento da jovem guarda continuaram a fazer sucesso, mas muitos cantores com este estilo romântico foram prejudicados na década de 80. É claro, meus amigos, tudo passa, tudo tem a sua época. Marcos Sérgio, depois que desistiu da carreira de cantor, por volta do ano 1992, depois de 10 anos de sucesso, ele foi ser bancário e, posteriormente, pequeno empresário na área de transporte no Rio de Janeiro. Marcos era casado e tinha filhos. Em 2010, Marcos sofreu um infarto, mas conseguiu se recuperar. Porém, infelizmente, em 2011, o infarto se repetiu e ele não resistiu. Marcos faleceu no dia 15 de outubro de 2011. Ele tinha apenas 48 anos. Ele foi sepultado no cemitério do Caju, junto com seu irmão. Esta foi a história do cantor Marcos Sérgio. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por compartilhar com aqueles amigos. Se você gosta de histórias, clique na playlist que aparece no final do vídeo. Você vai curtir. Obrigado. Obrigado por assistir.